Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Postigo, sou cake designer e representante da Iceberg. Hoje eu vim mostrar essa incrível novidade, que é a pasta americana em pó. Confira agora o vídeo para você aprender como prepará-la e como decorar um lindo bolo. Primeiramente, separe a quantidade de pó que deseja. Caso seja inferior a 150 gramas, faça o processo em uma vasilha ou à mão. Então, vamos bater 800 gramas do pó da pasta americana Iceberg Chef. Depois, acrescente a umidade que deseja. Nossa indicação é 10% de água fervendo, ou seja, 80 ml de água a 30 segundos no micro-ondas. Ideal que sempre coloque um pouco a mais da água para não perder nada na hora de aquecer. Acrescente na batedeira e bata aproximadamente 2 minutos, Sendo um minuto na velocidade baixa e outro minuto na velocidade máxima. Quando finalizar, pode usar ou esperar 30 minutos para ter mais elasticidade ainda. Pode armazenar em um saquinho e quando for usar, aquecer 10 segundos no micro-ondas e ela voltará à forma original. O rendimento da pasta sempre é maior. O rendimento da pasta sempre é maior. O rendimento da pasta Aberdeina É boa! A radicalidade da pasta fica bem perigente e até uma política herself. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.